A torcida do Corinthians eu acho que é mais do que a torcida do Flamengo. Porque eu fui treinador do Flamengo e sou campeão da Taça Guanabara de 81. A torcida do Flamengo é forte também, mas a do Corinthians tem a impressão que tem uma pequena vantagem sobre ele. Porque ela não larga do Corinthians nunca.